E aí, rapaziada, beleza? Aqui o Hashtag, só pra lembrar pra vocês que na Red Dragon, patrocínio oficial do Hashtag, tem 20% de desconto utilizando meu cupom Hashtag20OFF. Confere no site e compre com o cupom Hashtag20OFF. O que? 93 da gente, verde, caixa verde, caixa verde, caixa verde, miada, tem 4 caras miados, os 4 miados. Menos 74, menos 74, 74, 74 eu tirei esse cara. Não, 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 quem que é a gente mesmo? Mano, eu miei todo mundo, olha lá, 4 assist. Meu amor. Tá louco, foi medo, mano. Caralho. Eu tirei 50, 54, 74, 93. Cara, será que eles forçam? É o seguinte, se eu morro, eu perco o Wanda, o Phantom, então, alguém fica perto de mim. Ninguém na B, mano. De precisão. Três pra mim. Tomou, 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 tomou o Hs. Aparece aqui, Hashtag, cura. Te curando. Tem um vinho, tem um vinho. Um escaradão direita. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Ah, foi tudo, guys. Caralho, GL Hashtag. No eco, o pai brilha, né? No armado também. Calma aí. Calma aí, que no armado também. Tem paredado, B. Tem selja. Tem um cara aqui, pegando a costinha. Spike plantada. Calma aí. Info do game. Vem pra mim no mapa. Tem um profundo e um aqui, velho. Tem um profundo do bombe e o que era tudo. Onde tá? Não sei. Tem um ativado. Essa é um inimigo. Foda. Vai e boa. Venha, vem CT. Tá, tô indo. Essa flecha veio na varanda. Varanda é menos 100. Soba. Dois, dois no meio, dois no meio. Dois no meio. Ah, eu pensei que ele tinha pulado. Esse é um inimigo. Morreu. Cadê, último? Esse é meu menino. Que soba, mano. Eu vi esse drone dele aí. Surprise, mano. Focão. Spike plantada. Próximo. 10 e 124. Último jogador. Garajan, garajan. Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Sage. Sage, vem cá. Faz a parede aqui assim que começar o round. Gente, vai ultar o Saru ultimate. Pula o pulo e mata aqui. Homem, faz uma banha aqui. Os caras estão batendo lá, mano. Faz a banha aqui. Aonde eu vou fazer a parede? Em cima do gerador. No pé dele. No pé dele. Ele vai usar o pulo pulo e vai matar o cara do tal. Vai. 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 Você não matará meus aliados. Você foi. Tô bem, tô bem. Que isso? É isso, mano. Você sabe como ganha os caras bons batendo neles. Sim, mano. Última rodada desse tempo. Agora faz comigo a parede. Vem cá, vem cá, Sage. Faz a parede de novo aqui. Ali. Você vai roxar a manita. Eu vou fazer uma play aqui, doida. Se der certo, eu gosto. Se der errado, eu gosto. Agora é meu. Adorei a play. Me cura, me cura. Cala a boca. Mais um fundo bom, plantando. Spike plantada. Tá na vez, né? Que porra é essa? Que porra é essa? Contra um jogador vivo. Tem. 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 Informações privilegiadas Passaram aqui que é o FZN ou John? A JET é o FZN Não, não era pra você falar isso Agora o nosso time vai peidar Agora que a gente perdeu Agora que a gente perdeu Eu já sabia que era eles, tá ligado? Ele tá ali, já que tá bancando nós Isso é desrespeito, na moral O cara é bom, ué Não, boa porra Sem medo pra cima dele agora Vai, quero ver, vai Fria, tu tá me atrapalhando Não, não, você bancou já o homem não, né? Cara, olha a mira desse cara Mano, não é possível que o cara me acerte uma faca dessas, velho O cara matou um maluco aqui E virou a mira e me matou aqui voando no ar É, por algo o cara ganhariam sete campeonatos, né? Não é à toa Eu tô aqui na direita, aqui, aqui, aqui Ct, ct, me deu uma Seu maluco O pai entra Com bolas Oh, cara, o cara, o cara Vamos fazer um fake, rapazesas, vamos fazer um fake Eu e o homem na vez, vocês vão na shift Sem fazer barulho Homem, vai smokando, usa fake tp, banga E a gente vai a... Bombinho já foi 10 segundos smoke Se fica daqui Olha o John, cara Meu Deus O cara veio surfando, né, mano? Cortando a visão Lá vai cá Lá vai cá Lá vai cá Cego Cego Cadei o homem Catei o homem Tira a plantada Tem um céu e um porta Para e para Para e para Tem que dar C agora, pulou Puleu, puleu Varanda, varanda, varanda Varei o varador É isso mesmo O varador foi varado Isso aí, me carrega mesmo Vamos, caralho Vamos que... Se um dia MWZ acorda com diarreia O boludão vai ser o suplente, tá ligado? Vou... É... Rasta down no banco Pus no cação Pus no cação Pus no cação Pus no cação Fantoma Gastão um inimigo Pus no cação Por favor Em cima, né? Em cima Tô com a Spike Lá vai, cara Lá vai, cara Lá vai, cara Lá vai, cara Lançado Pega ele Pega ele É nóis, porra Match point Vamo, caralho Vamo, caralho Vamo, caralho Caralho Campeonato, mano Tô muito feliz Zico Será Dozinho Olha a economia deles Olha a economia deles Ó, a gente só precisa jogar inteligentemente, mano Crava mira aí na B Desde longe Você crava a mira aqui Eu vou cravar a mira aqui Pega ele Pega ele Pega ele Ah, mano Vai direita Vai direita Vai esquerda Vai esquerda Vai esquerda Se foi Cura eu, cura eu Cura eu, cura eu Cura eu, cura eu Resta é um inimigo Varada? Não, não Não, não Não, pegar a varada Não sei se o vidro foi Boa Vamo, porra Ganhamos, ganhamos o campeonato Ganhamos, ganhamos o campeonato Que bom, Joflida Papai ganhou os melhores do Brasil Cara, é a primeira vez que eu acho que caiu contra eles, mano Que top, hein Que top, hein Passaram uma daí, guys Já voltamos